Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um novo quadro aqui do canal que eu estava muito ansiosa, muito feliz, também para ele começar logo e poder soltar aqui no canal para vocês. Se vocês não são inscritos, corre, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo porque vocês sabem que isso me ajuda muito. E é claro, corre me seguir lá no Instagram que é arroba Lupra do Cunha Blog. Pessoal, sejam bem-vindos ao novo quadro Um Papo de Pijama. De pijama, literalmente, né? Deixa eu apresentar o primeiro pijama do quadro, que esse vocês são loucas, vocês sempre perguntam de onde ele é, inclusive. Esse daqui é da C&A, meu xodó, ele é todo rosa listradinho, então eu escolhi esse para fazer a abertura do primeiro vídeo desse episódio, que está assim, maravilhoso, sério. E o nosso primeiro tema, primeiro eu queria explicar como isso surgiu, porque eu quis criar esse novo quadro aqui no canal. Um quadro Um Papo de Pijama veio com a intenção de contar um pouco de histórias, tipo, contar um pouco das minhas vivências e um pouco do que me ajudou e um pouco do que eu passei. E um bate-papo gostoso aqui com vocês e por que de pijama. Pijama eu acho que é uma coisa que simboliza quando a gente está tranquila, quando a gente, né, está em casa, está relax, está de boa. E é isso que eu quero que seja, eu quero que seja um papo, sabe, entre amigas, entre amigos, e para a gente sentar e ficar confortável mesmo e termos aquele papo que a gente gosta. No primeiro vídeo, né, do novo quadro aqui no canal, vocês viram aí, Princesa da Disney! Por que que eu escolhi esse tema e, né, a história que eu vou contar hoje para vocês, que é muito importante para mim. E, gente, sério, é algo assim que às vezes pode parecer uma pequena bobagem, mas não é uma bobagem. É, para mim, significou muito por muito tempo. Então, bora lá para o nosso primeiro vídeo. Por que Princesa da Disney? Gente, é muito, muito bom contar lá atrás. Quando eu era um pouquinho menor, lá entre, né, os meus 11 anos, Meio mais nova mesmo, quando eu assistia os desenhos da Disney, filme da Disney, até mesmo novela, tudo. Sempre tinha lá, né, as princesas todas lindas, maravilhosas. E eu ficava, tipo, eu sempre queria ser as princesas. Eu sempre gostei desse universo de princesas, esse universo Disney, esse mundo rosa. Eu sempre fui assim. E isso, né, é de mim, é algo que eu gosto muito. E aí, o que que acontece, né? Eu nunca podia ser as princesas. Porque as princesas tinham o cabelo liso, né, o loiro. Tinha olhos claros. Então, eu não me encaixava para ser as princesas. Então, às vezes, eu estou empolgada, novinha mesmo. Eu falava, ah, eu era as princesas. Você sempre tinha alguém para apontar, não, mas você não se parece com nenhuma. E aquilo, gente, eu guardei até, tipo, guardei para a vida. Tipo, eu não posso ser nenhuma princesa porque eu não me pareço, né, com elas. Tipo, todas que eu gostava, realmente, eram cinderela. Todas tinham cabelo loiro, liso. E aí, sabe, foi quando eu comecei a fazer a minha progressiva. Eu acho que aos 15 anos, quando eu tinha começado a fazer a progressiva. E pintar o meu cabelo de loiro. Porque eu queria, né, estar mais próximo ali de tudo que eu amava, de tudo que eu gostava. E eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, né, sobre essa fase antes do Big Shop. Mas, gente, eu nunca fui tão a fundo para conversar com vocês sobre isso. Sobre a nossa essência, sabe, o quanto ela é tão importante. E aí, eu fui atrás, né, para me parecer o máximo, assim, porque eu queria. Era algo que eu gostava. Então, eu fiz progressiva, pintei o cabelo de loiro, tudo. E aí, sim, né, eu estava próxima ali do que as pessoas não questionavam. E o que acontece, gente? Às vezes, a gente questiona a nossa essência. A gente não, né? A gente se questiona porque as pessoas começam a questionar a nossa essência. Tipo, o que a gente não pode, né, pela aparência. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com o tempo. Que eu não vou perder a minha essência, não vou perder o meu jeitinho. Do que eu gosto, né, porque eu não me encaixo dentro daquele grupinho. Pelo contrário, eu posso ser exatamente quem eu sou, do jeito das coisas que eu gosto. Sendo apenas eu mesma, com o meu cabelo, com a cor dos meus olhos, né. E eu queria muito vir conversar com vocês, né, sobre isso. Porque essa semana foi uma... Esse eu queria que fosse o primeiro tema aqui do canal. Porque essa semana foi o que me mais fez, assim, pensar, sabe. Inclusive, até mandei uma mensagem pra uma seguidora que eu amo muito, muito fofa. E aí, eu agradecendo ela. Porque depois que eu comecei também a acompanhar ela, que ela também é louca. Agora, todo esse mundo... E aí, ela... Eu agradeci pra ela. Porque, às vezes, as pessoas nos ajudam também de uma certa forma e a gente não agradece, né. E, às vezes, isso é bom pras pessoas. Porque quando vem alguém pra mim, hoje, pra mim, fala... Nossa, o quanto você me ajudou. O quanto é esse seu jeitinho, do jeito que você é. E não precisa ser loira dos olhos claros, dos olhos, né. Pra gostar de rosa. Pra gostar de princesas. Não que eu quero chegar nisso, sabe. Mas vocês estão conseguindo entender o que eu quero compreender. Então, eu me sentia muito mal. Porque eu não podia me encaixar naquilo, sabe. Porque as pessoas não deixavam. As pessoas questionavam. As pessoas apontavam. E ficavam, sabe, dentro daquele buraquinho. Então, conforme foi passando o tempo, fui amadurecendo. Fui vendo que eu posso ser quem eu quiser. A gente pode ser quem a gente quiser, do nosso jeitinho. E isso me fez crescer, amadurecer bastante, gente. E sim, ainda assim, tem muitas pessoas que passam por isso. E eu quero, de uma forma ou de outra, poder ajudar todo mundo. E falar pra você que tá aí desse lado, me escutando, me assistindo. Você é linda, lindo, do jeito que vocês são. E vocês não precisam provar a essência de vocês pra ninguém. A essência de vocês é de vocês. E você não precisa pintar o seu cabelo, fazer alguma química. Ou alguma coisa desse tipo. Pra provar a sua essência, do que você gosta, tudo. Pra se encaixar em um determinado grupo. Isso me fez amadurecer bastante, gente. Porque por alguns anos, eu cheguei a falar que eu não queria mais gostar de rosa. E rosa sempre foi a minha cor favorita. E eu fico com vontade de chorar, né? Lembrando disso. Mas eu já cheguei há um tempo a me questionar. Falando que eu não queria mais gostar de rosa. Que rosa não era pra mim. Rosa não combinava comigo. Que eu não queria mais gostar de nenhuma princesa. Porque elas, né? Tavam muito longe da minha realidade. E aí, né? Foi aquela coisa radical. Quando eu, ah, eu fiz o Big Chop. Fiz tudo. Então, às vezes, a gente quer fugir de alguma coisa. Pra tentar tirar esse sufoco de dentro, sabe? Do nosso peito. E a transição ajudou muita coisa. Porque com ela, ao me descobrir novamente, né? Que o meu cabelo é lindo. Que eu sou linda do jeito que, né? Deus me deu todas as qualidades, tudo. E aí, eu... Sabe? A minha essência continuou aqui. O meu cabelo voltou ao natural, né? Os meus cachinhos. Só que a essência, a gente ficou aqui. A mesma menina que ama rosa. A mesma menina que adora princesas. Eu realmente me sinto muito bem com a minha aparência. Hoje, tô muito bem resolvida. Me sinto muito linda. E... É isso, sabe? Então, assim... Toda essa transformação me fez ver... Eu sempre fui eu. Eu sempre gostei de tudo que eu gosto hoje. É... O meu cabelo não mudou em nada. E eu era apenas a mesma menina que a progressiva com o cabelo loiro. Só que agora com os cachinhos que gostavam exatamente das mesmas coisas que lá atrás. E aí, veio aquilo lá. Mas eu não me encaixo. Não. Sabe? Eu comecei a me olhar de um jeito diferente. Poxa. Eu gosto de tudo isso. Mas, né? Eu posso ser um pouco diferente. Mas, sabe? Do meu jeito. Eu quero, sabe? É uma coisa muito diferente do meu pensamento. Sabe? Que hoje eu me sinto muito, 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 muito bem. E da mesma forma, com as mesmas coisas que eu já gostava antes. Até mais hoje em dia. Então, eu queria falar, gente. Que é muito bom quando alguém me manda mensagem. Falando do meu jeitinho. Falando, ah, não sei o que. Eu adoro ser vestido, não sei o que. Muitas pessoas já me questionavam. Me questionavam, me questionam. Nossa, mas, né? Você se veste muito infantil. Não só, assim, a parte infantil. É claro que a gente, né? Mas, ai, pra que você comprou isso das princesas? Não sei o que. Pra que você comprou essa roupa nessa tonalidade rosa? Gente. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem um gosto. E eu não quero mais só agradar as pessoas. Então, esse é o meu jeito. Sabe? É as coisas que eu gosto. E as coisas que eu gosto sempre colocam no meu dia a dia. E eu acho que isso que faz a minha essência. Isso que faz parte de um conjunto inteiro do que é a Lu. E eu queria que você também não deixasse de fazer as coisas que você gosta. De usar as coisas que você gosta. Porque a sociedade olha e questiona e te aponta o dedo. Não seja, sabe? Essa pessoa que queira se esconder, né? Atrás de uma sociedade onde são muitos questionamentos e muitos não. Eu aprendi, gente, com tudo isso, sabe? Com toda essa história de princesas, de tudo. Que a vida realmente não é um conto de fadas mágico. Faz as coisas acontecerem num, né? Não. Mas é sim. É um conto de mágicas onde você tem que saber lidar com esse mundo. Onde hoje em dia não é bem mais difícil do que antigamente lidar também. Hoje pode ser até um pouco mais fácil, né? Mas ainda não é totalmente fácil. Mas a gente consegue ficar de frente mais, sabe? E aceitar e falar não, não é assim. E se impor. E é assim que de um tempo pra cá eu tô, sabe? Eu venho e eu quero mostrar pro mundo. Essa sou eu, essa é a Lu. Desse jeito eu não vou mudar mais. Porque as pessoas falam que não combinam comigo. Que não sei o que. Não, essa é a Lu. Essa é a Lu Prado. A menina que adora princesas. A menina que adora rosa. A menina que tá sempre assim. Do jeito que vocês veem aqui. Vocês acompanham aqui nos vídeos. E é muito gostoso. Todos os relatos que eu leio. E que eu recebo. De meninas que também se sentiram assim. Eu recebo umas histórias que tipo eu falo, olha assim, cara, parece a sua história ali. E às vezes a gente acha que tem coisas que só acontecem com a gente, né? Que só a gente passa. Mas infelizmente também acontece com várias outras pessoas. Então, às vezes quando você começa a superar uma coisa. E você consegue, né? Fazer com que aquilo se reverte. Reverte, acho que tá certo, né? Pra uma coisa positiva. É bom a gente compartilhar e ajudar outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que não vou nem compartilhar. Não vou nem falar sobre esse assunto. Porque, né? Ninguém vai querer saber, não sei o que. Só que isso pode ajudar outra pessoa. Até mesmo uma pessoa que tá ali, às vezes, do seu lado. E você não sabe. Que ela pode estar passando por uma coisa muito parecida. E que o seu depoimento pode ajudar muito ela. Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter muitas outras novidades. Nesse quadro que vocês vão acompanhando aí. Vão ser cinco vídeos de um papo de pijama. Com a Lu. E eu tô muito já ansiosa pelos próximos. Amei esse primeiro papo com vocês. Das princesas da Disney. E, gente. Eu tô muito feliz. Então, muito obrigada por sempre acompanharem. Eu fico extremamente feliz. De ter todos vocês aqui. Que me acompanham. Que gostam do que eu faço. Isso é muito gratificante. E que eu puder. Tá sempre aqui pra ajudar. Essas conversas com vocês. Acho que é muito importante. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Que o tema também, assim. Tá maravilhoso. E não se esqueça. Você é a princesa mais linda do mundo. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui. No próximo papo de pijama. Tchau. Tchau. Tchau.